Mais uma vez, cumprimento a todos, na parte do Senhor. Quero trazer uma palavra aqui aos nossos corações, nessa tarde, que o Senhor nos concede, com saúde, atentos. Quero deixar aqui no livro de Daniel, capítulo 1, a partir do capítulo 3, versículo 3 e 4, para nós darmos início a essa meditação. Que diz assim, você, por gentileza, abra sua Bíblia em casa, acompanhe a palavra do Senhor, seja prudente ao acompanhar a palavra de Deus, para você não vencer enganado por Satanás. Que diz assim, Daniel, capítulo 1, verso 3 e 4, E disse o rei às pais, chefe dos seus inúvios, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nomes. Mancebos em que não houvessem defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e sábio em ciência, e entendido no conhecimento, e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras, nas línguas dos caldeiros. Hoje, quero trazer uma meditação, para nossos corações, que os jovens que estão nos ouvindo, abraçem essa meditação. Porque eu ouço muitos jovens dizer que ainda é novo demais para ministrar o Evangelho do Senhor, para pregar a palavra de Deus. Mas esquecemos que Jesus, ele começou, o seu ministério, começou a pregar com 12 anos de idade. Ele pregava na casa do Senhor. E aqui a história, no livro de Daniel, nos conta, nos revela a respeito de quatro jovens, que foram tirados da sua origem, e foram plantados num lugar onde eles não se acostumariam a viver sem a presença do Senhor. Se não tivessem o auxílio do Espírito Santo, eles não suportariam a tudo aquilo que viria a acontecer naquele lugar. Venido seja o nome do Senhor. Desde sexta-feira, no nosso quarto impacto jovem, o Senhor vem confirmando comigo a respeito de preparo. Muitos jovens não estão deixando o Senhor preparar para ter uma vida poderosa e cheia da unção divina. Muitos jovens estão se deixando levar pela vaidade do mundo, pelas aparências, e estão esquecendo de focar simplesmente naquilo que pode lhe trazer a vida eterna, que é a palavra de Deus. Vemos aqui o exemplo de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abed-Negro. Nesse primeiro capítulo, nós podemos ver, no verso 5, que o Getiles acompanha, em sua Bíblia, que diz assim, Ou seja, além daqueles quatro jovens terem sido arrancados, tirados da sua terra natal, e serem sido plantados em uma terra a qual ele não conhecia, além desse sofrimento que eles passaram de deixar toda a sua família, porque evangelho é renúncia. Evangelho é preciso renunciar aquilo que mais amamos para agradar a Deus. E hoje não vemos jovens, não vemos até menos veteranos na fé, querendo mais renunciar aquilo que ama para agradar a Deus. Estamos ficando acomodados em nossos quartos, nossas casas, e a obra do Senhor padecer. Mas aqueles quatro jovens, eles não se curvaram. Preste bem atenção, que a palavra de Deus vai dizer que eles estavam no Egito. Eles estavam no Egito, mas eles não eram de lá. Muitos, quando vão citar a passagem de José, de José do Egito, José não era do Egito. José estava no Egito também, para ser preparado pelo Senhor. Jovem, o que muitos ainda não entenderam, é que o mundo serve de lugar para Deus nos preparar, nos capacitar. Estamos nesse mundo para nos ser, para nós ser preparados por Deus. Vai vir a tentação, Deus vai lhe capacitar para você suportar aquela tentação. E aqui, no versículo 5, ao qual nós acabamos de ler, o rei determinou a comida, a ração, para aqueles jovens. Mas Daniel sabia de onde tinha vindo, e principalmente, quem tinha lhe chamado para uma boa obra. Daniel vivia princípios, e procurava cumpri-los cada dia. Porque princípio é, tudo aquilo que o Senhor nos determina, regras ou normas, que regem a vida de um cristão consolidado na palavra e no caráter de Deus. Ele tinha caráter. Aqueles jovens, eles tinham caráter e sabia que o Deus da palavra, era o mesmo Deus que ia livrar de toda circunstância maléfica que viesse sobre eles. Eles se recusaram a se alimentar daquilo que o rei tinha colocado, tinha preposto para eles. Eles se recusaram porque eles sabiam que eles, não, eles, como servos do Senhor, não podiam se alimentar de qualquer alimento. Igreja do Senhor, nós não podemos nos alimentar de qualquer porcaria que o mundo nos oferece. Não é obrigado o mundo impor sobre a sua mesa um alimento e você se alimentar. Você só se alimenta se você quiser, você só peca se você quiser. Eles preferiram esperar. Eles preferiram confrontar até mesmo o rei Nabucodonosor, que tinha determinado a sua ração, o seu alimento. Quantos crentes hoje estão se ajoelhando aos pés de Satanás porque estão sem coragem e sem forças de negar o pecado. Estão sem forças de proclamar o Evangelho, de bater o pé e dizer, daqui ninguém me tira. E aquele jovem, ele, no verso 8, diz assim, acompanhe sua Bíblia, por favor. E Daniel assentou no seu coração, não se contaminar com a porção do manjado rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eulucos que lhe concedesse não se contaminar. Ou seja, ele preferiu não se contaminar. Ele estava no Egito, mas não foi obrigado ele se contaminar com as coisas do Egito. Nós estamos na Terra, sabemos que o nosso destino, o nosso foco é o céu. Mas hoje estamos na Terra em forma de matéria. Essa mesma matéria que um dia vai se decompor e vai se degradar na Terra. E quando aquele dia chegar, quando aquele dia que a nossa matéria, ela se findar aqui na Terra, nós vamos passar a ver o mundo espiritual. Muitos que se alimentaram do manjado rei, vai dizer, bem que o pastor falou, bem que o irmão disse que não era para me contaminar com o manjado rei. Aí já vai ser tarde. Preste atenção, amados ouvintes, simpatizantes da nossa fé. Não se contamine com as coisas que o mundo coloca para você. Preste atenção que essa matéria ao qual nós chamamos de corpo, ela vai se corromper um dia. E um dia nós vamos prestar contas com Deus. Quando uma vez que essa matéria se degradar, nós vamos passar a ser espírito. Nós vamos ver o mundo espiritual. Como na passagem de Lázaro e o Rico, nós vamos ver quem é que vai vir buscar a nossa alma. E eu faço essa pergunta para você, nessa tarde. Se a sua matéria hoje esvanecer e se acabar, quem é que vai vir buscar a sua alma? Porque a Bíblia fala no plural que quando Lázaro, aquele mendigo, ele morre, os anjos do Senhor vêm buscá-lo. E no mesmo tempo, aquele rico soberbo também, ele chega no ponto final e os anjos do inferno vêm buscá-lo. Refleta nessa noite, qual alimento você está se alimentando? Porque muitos esperam pelo arrebatamento. Nós almejamos o arrebatamento. Nós queremos ser arrebatados. Mas não se esqueça que a morte também é um caminho para chegar à vida eterna. Se você vier a padecer hoje, faça essa reflexão, porque todos nós sabemos para onde vamos. Porque todas as vezes que a gente seia, o Senhor nos aconselha a nos examinarmos. Se hoje a gente parar para nos examinarmos e perguntar ao Senhor, o Senhor, se hoje eu vier a morrer, quem é que vem me buscar? Medite nessa palavra. Não se contamine. O mundo quer que você se prostitua. O mundo quer que você roube, mate. O mundo quer que você minta. Mas você não é obrigado. Daniel aqui e os três jovens que estavam com ele, ele ia sentar em seu coração. Não se contaminar. Não se contamine com as coisas que Satanás coloca para você. Isso é opcional. Eu não gosto de arrodeio. Reino de Deus. Só tem céu e tem inferno. Não existe purgatório. Você sabe se viver uma vida pecaminosa. Você sabe se morrer daquele jeito. Sem antes ter um perdão. Sem antes se arrepender. Você sabe para onde você vai. Ninguém mais é inocente. Mas se eu viver uma vida íntegra, aos pés do Senhor. Eu sei para onde um dia eu vou quando essa matéria se degradar. Eu sei para onde eu vou quando essa carne for consumida. Pela terra. Eu costumo dizer em minhas pregações. Que é difícil. Se é aquela lástima miserável. Mas é ao contrário dos enterros dos ímpios. Daquelas pessoas que preferem a prostituição do que a santidade. Quando você se depara com o enterro, um velório, a um grande planto. Eu mesmo, eu denominei esse choro como o choro da incerteza. E ao mesmo tempo o choro da certeza porque ele sabe. Que a palavra de Deus não tem meu termo. Ou você se santifica. Ou você está vulnerável ao pecado. Ou você serve a Deus ou serve a Satanás. Evangelho, reino de Deus não tem meu termo. Sai do muro, irmão. Deus tem uma proposta. Deus tem um projeto na tua vida. E quer que você desça desse muro. Que está impedindo a agir de Deus na tua vida. Seja como esses jovens que não se contaminaram. E eu vou mais além. Eles fizeram uma proposta ao enuco que estava cuidando da alimentação. E disse-se após dez dias. Nosso semblante não parece ser melhor do que os outros. Nós renderemos. E comeremos do manchado. Quem confia no Senhor não é decepcionado. Quem tem a sua vida pautada no Evangelho. E tem vivenciado a palavra de Deus não é desamparado. Porque após acabar os dez dias. Se viu a conclusão do eunuco. Que os semblantes daqueles jovens que não se renderam. Melhores do que aqueles outros. Que todo dia se saciavam com o manchado rei. Igreja do Senhor. Jovem da casa do Senhor. Alimente da palavra de Deus. Nós cristões não devemos nos alimentar de marmita. Mas devemos nos alimentar de comida fresquinha. Palavra fresquinha da hora. Vinda do céu. Não devemos nos apenas aprisionar a pregação de outubro. Para, irmão. Deus quer falar com você no seu íntimo, no seu quarto. Muitas das vezes você chega na igreja e diz, Senhor, fala comigo. Mas o Senhor quer que você feche a porta do seu quarto e vá orar em secreto com ele. Porque ele não quer usar o intermediador. Ele quer falar diretamente com você. Deixa de ser teimoso. Para de fugir do caminho que o Senhor determinou para a tua vida, irmão. Comece a resistir ao manchado rei e comece a se alimentar da palavra do Senhor, que é vida. Que traz salvação, que traz santificação. Jesus te chamou, jovem. Não foi para você ficar sentado no banco de uma igreja. Jesus te chamou para você pregar a palavra e ser exemplo. As vezes eu fico inconformado com crentes que dizem, eu estou nem aí com o que vão falar, você tem que estar aí sim. Você não está representando o mundo. Você não está representando a Satanás. Você está representando a Deus. E Deus não pode ser representado de qualquer forma. Jesus não pode ser representado no meio da prostituição, da lascivia, da falta de amor dentro da igreja. Jesus não pode ser representado. Não há representação divina nessas pessoas que contradizem a palavra de Deus. Quem se alimenta daquilo que o Senhor oferece, ele anda como crente, se veste como crente, fala como crente e vive como crente. Eu não quero ser reconhecido. Eu prefiro não ser reconhecido dentro da igreja. Mas eu quero ser reconhecido no mundo. Porque é muito bom a gente colocar uma roupa. De estar lá em cima do altar, ou sentado no conjunto, ele levanta na mão como um cordeirinho. Mas do mundo é um louco. Mas do mundo está abraçando as coisas do mundo. Eu quero ser reconhecido na igreja como servo do Senhor. Quero ser reconhecido fora da igreja como servo do Senhor. Eu quero ter testemunho de vida, de vivência com Cristo. Jovem, preste atenção. Esse mundo é vaidade. Tudo é vaidade nesse mundo. Não se contenha apenas nas coisas terrenas. Jovens, principalmente os jovens. Não desprezamos os veteranos na fé. Porque os jovens precisam de ensinamento. Deus tem planos lindos, maravilhosos e grandiosos para nos entregar e concluir as nossas vidas. E um deles se chama o casamento. Muitos jovens estão dentro da igreja. Chega na igreja e diz, Senhor, prepara a minha bênção. E detalha como ele quer, como ela quer que a bênção venha. Mas se esquece de dizer, Senhor, será que eu estou sendo a pessoa que ouve o teu filho estar orando para receber? Vamos deixar de cegueira. Vamos aprender com Cristo a orar. A minha oração é nesse sentido. Eu oro, Senhor, que eu seja a pessoa que o Senhor está preparando para outra. Que eu seja instrumento de Deus na vida daquela outra pessoa. Que eu venha somar e não diminuir. Porque o que eu vejo é uma decadência moral e espiritual. Principalmente na juventude que está dentro da igreja. Juventude que está se deixando levar. Agora a moda é ficar. Onde é que já se viu crente ficar, irmão? Crente namora, ora, namora e casa. Para viver uma vida de santidade aos pés da cruz. Vem me anda, lá, bácia. Não existe, na palavra de Deus, ficar. Nesse sentido, nesse contexto que nós estamos trabalhando. Crente namora para casar. Por isso que temos muitos fracos. Porque se entrega antes do propósito de Deus se cumprir. Por estar alimentando mais a carne do que o Espírito. A partir do momento que eu alimento mais a minha carne. Satanás vai achar um ponto de contato na minha vida. Para me derrubar. Lembra de Jesus? Após ter jejuado os 40 dias. No final do seu período. Agora ele estava em consagração com Deus. Ele sentiu fome. Foi nesse momento que Satanás chegou. Ou seja, Satanás viu um ponto fraco em Jesus. E começou a tentar. Começou a levar Jesus ao ápice do seu mundo. E começou a lhe oferecer tudo aquilo que era dele. Ele ofereceu inclusive o mundo. As riquezas. As prostituições. Não venha buscar respaldo na palavra de Deus. Dizendo que o Senhor ele dá a legalidade para a prostituição. Não venha buscar respaldo na palavra de Deus. Dizendo que o Senhor ele dá a legalidade para você pecar. A ordem é bem clara. Que devemos nos santificar. Nós devemos nos santificar. Porque sem santidade é impossível ver a Deus. Aí o jovem. Até mesmo os veteranos da fé. Não estão... O que o Senhor tem colocado diante deles. Mas prefere se alimentar com o manjado rei. Prefere se contaminar. Preferem estar dentro da igreja como sepulcros calhados. Limeanda, alabássia. Às vezes eu imagino. João Batista pregando para essa geração pecaminosa. Essa geração descompromissada com o Evangelho. Raça de víboras. Vão se converter. Vão se converter. Pregue o amor. Viva o amor. Não adianta eu falar em mistérios. E eu estar odiando o meu irmão que está sentado no conjunto. Não adianta eu falar em amor e louvar. Exua. Não adianta. Se meu coração está rancoroso com o meu irmão. Se você está vivendo essa vida. Pautada no manjado rei. Eu te convido a nessa tarde. Você começar a se alimentar da palavra do Senhor. Para que o Espírito Santo de Deus te auxilie. Na mudança da sua vida. Porque a ordem é bem clara. A Bíblia nos deixa bem claro. Que se a gente não se santificar e não amar o nosso próximo. A gente não vai dar o reino no céu. Isso é hipocrisia, é falsidade. Eu não suporto ouvir pessoas. Dizendo que ama. Estão fazendo tudo ao contrário. Comece a alimentar o Espírito Santo de Deus. Que quer lhe dar uma vida de santidade. Que quer lhe dar uma vida de poder na presença dEle. Sabe por quê? Porque o Senhor tem planos. O Senhor tem projetos na tua vida. O Senhor tem um grande projeto de salvação na tua vida. E através de você. Muitos ouvirão o que o Senhor quer falar com eles. Nós vamos prestar conta, jovens. Nós vamos prestar conta, pastores. Nós vamos prestar conta. Conjunto de igreja do Senhor. Porque a cada um tem uma função pré-determinada no Evangelho. Hoje eu estou aqui como ministro da palavra. Amanhã pode vir outro aqui louvar. E a obra de Deus, ela não pode não vai ser impedida por causa de ninguém. O Evangelho é simples. Eu não gosto de arrudeio. Porque quem arrudeia muito, está encobrindo o pecado de muitos. Ou tu se santifica para ter uma vida poderosa nos pés do Senhor. Ou então você pode esquecer das promessas de Deus na tua vida. Essa é a geração que clama mais por milagre. Mas também a geração que quebra mais princípios. Promessa jamais vai ser maior do que mandamento. Porque promessa só se vive quem cumpre mandamento. Está quebrando o mandamento? Precisa de milagre. Nós vivemos na lei da semeadura. Eu só colho o que eu planto. Igreja do Senhor. Nós só colhemos o que plantamos. Evangelho é uma terra que jogamos a semente em uma terra escassa. E regamos ela com nossas lágrimas. Evangelho ficou para a salvação. Não para a destruição do homem. Jesus, ele pautou toda a sua palavra. Para que nós possamos hoje estar aqui ouvindo uma palavra poderosa de Deus. Para que nós venhamos a se santificar. Preste atenção. Deus tem um propósito na tua vida. Deus viu as noites. Claro que você passou chorando. Deus, ele contemplou. Mas está faltando você se derramar. Fechar a porta do teu quarto. Para de dizer que está triste em Facebook. Para de dizer que está infeliz em WhatsApp. Ei, o Facebook não vai curar tua ferida. O Facebook não vai sanar. Não vai chegar com a providência que tu precisa. O que vai acontecer é que vão rir de você. Vão dizer que você é um crente fraco. Na verdade está sendo. Porque aquele que conhece a palavra. E tem vivência com Deus. Ele não sai espalhando a sua vida para ninguém não. Ele entra dentro do seu quarto e diz. Senhor, está doendo, Senhor. Meu Deus, me arrancaram da minha terra. Eu não estou na minha terra. Porque a terra do crente é a celeste mansão. É o céu. A nossa terra é o céu. Nós estamos aqui. Mas não precisamos nos contaminar com o manjá do rei. Porém, me anda lá, Bássia. Entra dentro do teu quarto e está doendo. Senhor, está doendo. Eu não aguento. Mas pede o auxílio do Paracleto Divino. Pede o auxílio do Espírito Santo de Deus. Para lhe auxiliar. E abandona o manjá do rei. Sai da prostituição. Sai do adultério. Comece a comprar e comece a pagar. Lá no céu não vai ter porta de fundo. Ou tu entra pela porta da frente ou tu não entra. É simples. Ou tu escolhe se alimentar daquilo que Deus tem para você. Ou então, meu irmão, o seu destino é o inferno. Mas, irmão, suas palavras é dura. É dura. Porque eu vejo muitos pregadores arrodeando. E trazendo a ideia de que podem pecar porque Deus é amor. Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor também. Deus pode muito bem abrir a cova, a sepultura e jogar qualquer um de nós. A gente tem crente que diz. Que Jesus não envergonha. Quem foi que envergonhou o corado da tanha e a birão na frente de toda a congregação. Desobedecendo a ordem do homem de Deus. Desobedecendo a ordem e colocando em dúvida para toda a congregação da vericidade de Deus na vida de Moisés. Cuidado. Pode ser duro. Mas é a palavra que vai entrar e vai penetrar e vai trazer a salvação para a tua alma. Para nós já concluirmos que o tempo não nos ajuda. Quero ler também no mesmo capítulo. Verso 46, verso 46 e 47 diz assim. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel. E adorou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse. Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. E o Senhor dos reis é o revelador dos segredos. Pois pudesse revelar este segredo. Foi um perturbador. Preste bem atenção. Quem vive princípios é exaltado no tempo certo. Não se preocupe. Porque você não teve a oportunidade de fazer algo. Vá se preparando. Evangelho. Reino de Deus é preparo. É capacitação. No tempo certo. O Senhor levantou o Daniel e disse. E Daniel disse. Eu posso interpretar. Segundo intermédio do meu Deus. Deus honrou o Daniel. A espera. Quem espera no Senhor. Terão suas forças renovadas. Espera no Senhor. Confia no Senhor. Você não é um lixo. Satanás está dizendo ao seu ouvido. Que você é um lixo. Que você não merece a salvação. Que você não merece o perdão. Porque talvez você esteja no mundo da prostituição. Das drogas. Seja um assassino. Mas Deus ele te ama. Jesus ele te ama. Ele morreu justamente para te dar a vida. Para assarar suas feridas. Para ser um assassinato. Imundo. Que Satanás tem colocado. Na tua vida. Você traficante. Que está ouvindo esse trabalho. Você é usuário de droga. Você que se prostitui. Você que está fazendo tudo ao contrário. Ele diz. Que não vai para a igreja. Porque não sabe. Se Deus vai te perdoar. Deus vai te perdoar. O propósito da cruz. Foi o amor. O amor por quem? Por nós. Jesus morreu para te dar a salvação. Você não tem. Por que dizer que Jesus não vai lhe perdoar. Basta você querer. No último instante. Aquele ladrão da cruz. Ele foi perdoado. E recebeu a salvação. Com você não vai ser diferente. Com você não vai ser diferente. Se você se arrepender. Dos seus atos. E procurar uma vida de santidade. Uma vida de amor. Uma vida íntegra. Aredônea na presença de Deus. Seja crente dentro da igreja. Seja crente no colégio. Seja crente na rua. Porque você é testemunha. De um evangelho vivo. De uma palavra que transforma. Que santifica. E que leva para o céu. Mais para frente. Para a gente terminar. Nós vamos ver que. Os três jovens. Sadraque e Mesaque e Abednego. Que estava. Que aceitou em seu coração. Não se corromper. Com o manjar do rei com Daniel. O rei Nabucodonosor. Mais uma vez. Discorda. E desobedece. Uma as ordenanças do senhor. Ele coloca em dúvida. O Deus de Daniel. Sadraque e Mesaque. Abednego. E levantam a estátua. E todos tinham que se curvar. Mas eles tinham se alimentado antes. Não foi do maná do rei. Do manjá do rei. Foi da palavra. Que o senhor. Foi do alimento que. Proposto. Tinha colocado para ele. E quando nós. Se alimentamos da palavra. Nós não nos curvamos. A estátua. Nós não nos curvamos. A ideologia. As pagões. Eu não me curvo. Para Satanás. O rei pode arrancar. A minha cabeça. Pode jogar dentro do fogo. Do tacho fervendo. Mas eu não me curvo. É preparação. Jovem Deus quer lhe preparar. Se João Batista. Não tivesse um preparo. Ele tinha negado a Cristo. Porque João Batista. Muitos crentes. Até mesmo crentes dizem. De que adianta. Ele pregou. Pregou e perdeu a cabeça. Mas eu digo uma coisa a você. Meu irmão. Ele perdeu a cabeça. Mas não perdeu a coroa da salvação. A coroa da vida eterna. Prefira perder a sua cabeça. Hoje aqui na terra. Do que perder a sua coroa lá no céu. O Senhor. Ele provou. A fé daqueles três. E tocaram os pafiros. Toda sorte de música. Tocaram para todos se curvar. Mas ficou os três. Em pé. Eu não me curvo. Você me ofereceu manjar. Mas eu não me curvo. Você me ofereceu prostituição. Mas eu não vou me curvar. Você me ofereceu a droga. Mas eu não vou me curvar. Porque tem um Deus. Que alimenta a minha alma. Porque até aqui. Tem o sustentado Senhor. O Senhor não vai deixar você cair. Se você estiver pautado. Vivenciando a palavra dele. Para a gente concluir. Aqueles três não se curvam. Aí que vem mais uma vez. A glória do Senhor sobre aquelas vidas. Não vai se curvar não. Sadáquio mesmo. Acabou de nele. Aquece a fornalha. Sete vezes mais. Choga os maiores homens. Do exército. E joga eles lá dentro. O fogo estava tão quente. Que consumiu os homens que jogaram. Eles três. Na fornalha. Mas de repente. Acontece algo surpreendente. Porque além da capacitação. Da preparação de Deus. O Senhor apareceu. Para os inimigos. De Daniel. De Sadraque. Mesaque Abedinido. A aparição de Jesus. Eu aprendo. E vejo que o Senhor dizendo. Ei, aqui tem dono. Aqui não se alimentaram do teu maná. Do teu manjar. Aqui não se alimentaram da prostituição. Aqui estão. Irrailados da palavra do Senhor. E eu estou aqui. Para curar. Para salvar. Para libertar. Para concluirmos. O Senhor deu vitória. Teus inimigos vão ter que ver. A glória do Senhor na tua vida. E não vá orar para Deus matar os teus inimigos. Não. Ora para Deus salvar eles. Porque eles também. Merecem ser alcançados. Pela glória do Senhor. Deixa de hipocrisia em cima do altar. Dizendo que ama. E está preferindo ver o bando do morto. Do que o bando do sal. Está preferindo ver o irmão que prostituiu. Cair, se afundar mais. Da prostituição. Do que ir abraçar eles. Irmão. Eu te amo. O Evangelho. Ele pode renovar novamente. Nós seres humanos. Nós somos passivos a erro. Jesus. Ele tem uma promessa. E se você der lugar. Ele vai cumprir. Não importa o que você fez. Mas se lembre. Que a consequência do teu pecado vem. Para nós fecharmos com chave de ouro. Esse lindo trabalho. O rei Nabucodonosor pode contemplar. Uma presença tão magnífica. Que ele comparou ao filho dos deuses. Que na verdade é o pai da eternidade. Aquele que tudo vê. Que tudo pode. Que tudo pode fazer. Aquele que pode arrancar o câncer. Da tua família. Aquele que pode lhe curar da diabetes. Aquele que pode lhe curar de toda a enfermidade. Ele viu. E perguntou. Nós não lançamos três. E por que tem quatro? É porque o quarto homem. Ele só aparece no homem do certo. Na hora certa. De agir na tua vida. Não te apresse, João. Porque o Senhor. Ele vai chegar na tua vida com a providência. Igreja do Senhor. Deus. Ele vai chegar na tua vida. No momento certo. Na hora certa. E vai mostrar que ele é contigo. O inferno. Queira ou que não queira. Mas Deus vai mostrar que ele é contigo. Mas não se alimente. Do manjar. Do maná. Do manjar. Que o Egito lhe topõe. Tenha uma vida de santidade. Tenha uma vida de honestidade. Na presença do autismo. Que Deus tem grandes obras para você. Eu como ministro do Senhor nessa tarde. Eu repreendo toda sorte e maldição. Sobre a tua família. Toda palavra que Satanás usou bocas de pessoas. Até mesmo da tua família. Para dizer que tu não ia conseguir. Vai cair por terra. Em nome de Jesus nessa noite. Porque é o mesmo Deus que aparece para dar vitória. É o mesmo Deus que quebra as maldições hereditárias. Recebe a tua bênção nessa noite. Recebe o teu livramento. Enquanto você está orando. Deus está visitando o teu filho que está trabalhando fora. Enquanto você está orando. Deus está visitando aquele parente que está com enfermidade. Porque Deus ele trabalha. Deus ele age na vida daqueles que cumprem a verdade. Porque tudo coopera pelo bem daqueles que amam a Deus. Não se corrompa com o pecado. Eu já fui chamado de louco. Por pessoas da minha família. Por pregar o evangelho. E ontem mesmo no meu trabalho me disseram. Rafael, jamais vou numa igreja que você está pregando. Olhei para a cara da moça e disse. Olha. Porque você prefere o pecado do que a palavra de Deus. Você prefere a imundícia do mundo. Do que a santidade na presença de Deus. E santidade gera intimidade. Preste atenção. Sem santidade não pode ter intimidade. Intimidade forçada é estruco. Procure ter uma vida idônea na presença do Senhor. E nessa tarde eu quero louvar o Senhor. Vou me conceder essa riquíssima oportunidade. E que Deus possa abençoar de uma forma grandiosa. A vida dos jovens. A vida daquelas pessoas que estão nos ouvindo. Toda a igreja do Senhor. Receba a presença. A paz do Eterno. Na sua vida. Porque essa palavra. Ela é dura. Ela é de correção. Mas ela é também de salvação. Sem ela. Sem a palavra. Nós não vamos herdar o reino dos céus. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De Deus. Amém.